Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar Geografia da Apostila 2. Finalmente vamos começar, porque já passou a época da avaliação, das revisões. Agora nós vamos trabalhar a Apostila 2. Eu não sei se vocês prestaram atenção aí na parte de Geografia, que é toda relacionada ao estado em que nós moramos. Então, nós temos alguns módulos dessa apostila e que sugerem muitas pesquisas. Nós vamos ter que adaptar, porque nós não temos os grupos em sala de aula para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, mas vai dar tudo certo. Então, a prof vai explicar hoje para vocês essa primeira etapa do trabalho. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí na página 121, pesquisando sobre o estado em que eu moro. Então, aqui, olha, logo no início tem a leitura. Então, vamos seguir a leitura aqui com a prof. No segundo ano, você fez uma pesquisa para contar a história de sua vida. E no terceiro, pesquisou sobre a história da escola em que você estuda. E também a do bairro e a do município em que ela se localiza. Então, nós falamos sobre Pomerode no ano passado. Agora, você e seus colegas terão um novo desafio. Fazer uma pesquisa sobre o estado onde moram. Então, aqui nós temos um mapa, ó, meu estado no mapa do Brasil. Então, um mapa que é bem familiar, já estudamos bastante o mapa do Brasil. Nós temos aqui os estados, né, os limites de cada estado, certo? E aqui nós vamos localizar Santa Catarina, que é o estado que nós moramos, olha. Aqui na região sul, certo? Então, olha aqui, eles estão fazendo pesquisas. É isso que nós vamos fazer. Então, aqui embaixo nós temos primeiro trocar ideias. Número 1. Você sabe quantas pessoas vivem em seu estado? Hum, muitas, né? Número 2. Quais são as atividades econômicas desenvolvidas no estado em que você mora? Então, quando a gente fala em economia, é tudo que gera, né, o dinheiro do nosso estado, né, o poder econômico do nosso estado. Então, seguindo adiante, 122. Isso tudo nós vamos descobrir através de pesquisas. Número 3. Onde é possível encontrar informações sobre o passado histórico do seu estado? Cite algumas fontes. Então, nós também trabalhamos no ano passado alguns tipos de fontes, fontes de pesquisa. Lembra que no dia da apresentação que vocês fizeram na notícia, a prof perguntou para vocês a fonte da pesquisa? Então, na notícia vocês precisaram pesquisar, porque a notícia tinha que ser algo real. Aqui, quando a gente faz esse estudo sobre informações, para descobrir o passado histórico do estado, a gente também precisa ter fontes, tá? Trabalhamos no ano passado sobre fontes materiais. O que seriam essas fontes materiais? Construções, roupas, utensílios, móveis antigos, que acabam contando muito sobre a história de um determinado local. Falamos também de fontes escritas, cartas, documentos, jornais, livros, revistas. Temos também as fontes visuais, que são as fotos, monumentos, mapas. E vimos também as fontes orais, relatos de pessoas, né? Através de entrevistas, vídeos, gravações, certo? Então, nós temos várias fontes aí para procurar informações a respeito do nosso estado. Na número 4. E onde podemos encontrar informações sobre as características geográficas do estado? Quantos rios tem? Como são as paisagens? Se existem muitas indústrias? Então, isso também a prof vai dar uma ajudinha para vocês e direcionar aonde vocês podem encontrar essas informações. Então, assim, nós temos o Atlas, que esse ano vocês adquiriram. Então, lá tem toda essa parte hidrográfica, né? Que fala dos rios, tem as paisagens. Indústrias. Onde será que eu posso fazer uma pesquisa sobre as indústrias que nós encontramos em Santa Catarina? Então, tem alguns sites que a gente pode encontrar. Quando a gente faz uma pesquisa na internet, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque nem todos os sites que eu encontro na internet são sites confiáveis. Então, alguns sites do governo, seria bastante interessante vocês fazerem essas pesquisas. Nós temos o Almanac Abril também. Esse Almanac Abril, a prof deixou até separado aqui para falar para vocês, ó. No Almanac Abril, é como se fosse uma enciclopédia. Enciclopédia é como se fosse um livro digital. E lá você encontra várias informações. E lá as informações são informações corretas. Porque é um site seguro. Onde vocês podem procurar também essas informações? Sites do IBGE, que nós já falamos na sala de aula também, né? Que é o Instituto Brasileiro que faz esse tipo de pesquisa em relação à população de um local. Taxa de nascimento, de mortalidade. Então, é um site seguro também para procurar. Livros, né? Claro, quem tiver livros em casa, livros de geografia, o próprio Atlas que vocês adquiriram, né? Sites oficiais do Estado. Então, também você consegue encontrar, tá bom? Onde mais que nós conseguimos encontrar? Em jornais, revistas. É um pouco mais difícil estar relacionado somente ao Estado, né? Na cidade era mais fácil. Então, a gente compra aí o jornal da cidade e a gente fica sabendo sobre informações da cidade. Mas para saber a história aí do Estado, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, tá? Tem alguns momentos aqui que a prof vai dar outra dica para vocês. Vocês vão fazer um trabalho, e nesse trabalho é um trabalho de pesquisa, certo? No trabalho de pesquisa, a gente tem que prestar muita atenção. Porque não adianta, isso a prof até já comentou com vocês na sala, eu falava isso no ano passado. Não adianta eu entrar num site, encontrar a informação de pesquisa. Marcar a informação, né? Copiar, colar e enviar para a prof. Não adianta isso. Porque se fosse para fazer assim, a prof faria. Quando eu faço uma pesquisa, eu preciso fazer um resumo das principais informações da minha pesquisa. E quando eu vou registrar esse resumo, eu preciso registrar com as minhas próprias palavras. Lógico, eu vou pegar aquelas informações importantes, só que eu preciso montar o meu texto, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso, ok? Bom, seguindo adiante, nós temos aqui, ó, atividade. Pesquisa sobre o estado em que eu moro. A pesquisa sobre o estado em que você mora será realizada em 10 etapas, durante todo o caderno. Então, assim, é todo, é... Toda apostila 2 de geografia é direcionada ao estudo do estado, ok? Siga as orientações do professor e as indicações que encontrará aqui. Então, a prof. agora já acabou de dar algumas informações, né? Sugestões de sites que vocês podem fazer pesquisa, sites seguros. Então, aqui, ó, a primeira etapa é essa que nós vamos fazer agora. A organização dos grupos. Como a gente não pode fazer grupo, o que vai acontecer? A prof. separou os temas que cada aluno será responsável por fazer a pesquisa. Logo adiante, vocês vão entender mais. Vamos passar essa daqui para a segunda etapa, ó. Começando o trabalho, o que vamos pesquisar? Então, aqui, ó. Para realizar uma pesquisa, é necessário definir os temas que serão estudados. Então, não adianta falar assim para vocês. Turma, faça uma pesquisa sobre o estado de Santa Catarina. Não. A gente precisa focar. A gente precisa ter os temas para que possamos estudar no modo geral sobre Santa Catarina. Dos principais aspectos. Então, aqui, ó. Seguindo as orientações do professor, escolha no quadro a seguir o tema que seu grupo vai trabalhar. Só que assim, como não tem grupo, a prof. separou para vocês o tema que cada um vai fazer a pesquisa. Então, presta bastante atenção. Aqui no Clipe Escola, a prof. está enviando para vocês essa imagem aqui, ó. Que vocês estão olhando aí na 123. Tem essa imagem de um quadro. Na 124 também é a continuação desse quadro. Então, o que a prof. fez? A prof. foi por ordem de chamada. Tá? Tá? Então, eu fui lá, peguei a primeira aluna, a Ana Alice. Depois, a Ana Helena. Depois, o Arthur. E assim por diante. Tá? E aqui, a prof. foi separando os temas. Então, por exemplo. Eu não vou lembrar de cor. Mas assim, ó. Dados gerais do estado. Área. Divisas. Capital. Então, aqui, por exemplo. Esses três teminhas aqui. Vamos supor que ficou para a Ana Alice. Então, ela vai pesquisar somente esses três temas. Área, divisas e capital. Da onde? Do estado de Santa Catarina. Ok? Então, ela vai fazer essa pesquisa. Uma pesquisa bem bacana. Vai fazer o resumo dela. E vai registrar o resumo dela numa folha também que a prof. colocou aqui no Clipe Escola para vocês. Tá certo? Esse é o trabalhinho dela. Essa é a contribuição do trabalho dela. Sobre a pesquisa. Por exemplo. A próxima. Ana Helena. Vamos supor que ela ficou. Principais cidades, né? Do estado. A população. Né? O número, né? Quantas pessoas existem no estado, né? E aqui, ó. Gentílico. Pra quem não sabe o que é gentílico, nós temos aqui embaixo, ó. Adjetivo usado para se referir ao lugar onde alguém nasceu. Por exemplo. Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. E no Rio Grande do Sul, gaúcho. Então, vai ter que descobrir aqui. Quem mora em Santa Catarina é o quê? Tá certo? Então, não precisa também colocar só assim. É como se fosse pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Não. Então, monta um texto bem bonitinho com esses dados, ó. Com essas informações dentro desse texto. Ok? Que nem aqui, ó. Dois. Aspectos naturais. Então, relevo e hidrografia. Esses dois pontos aqui é interessante porque... Quando a gente vai falar em relevo e hidrografia, a gente precisa da imagem de um mapa. Então, quem pegar esses dois aqui, ó. Relevo. Fazer mapa e nomear unidades. Então, lá no Atlas que vocês têm, tem lá um mapa. Ou você pode fazer uma pesquisa na internet e encontrar o mapa da nossa região, né? De Santa Catarina e encontrar o relevo. Então, você vai destacar dentro desse mapa o relevo. E pode também fazer... Pode não. Tem que fazer. Além da parte do desenho, tem que fazer a parte escrita também. Falando um pouquinho do relevo. Aqui a parte de hidrografia também fala dos rios. Então, ó. Nomear os rios principais. Então, vai precisar também de um mapa. Não precisa ser grande. Um mapa. Vai colocar lá, desenhar os principais rios e vai nomear. A folha que a prof colocou aqui pra vocês, pra colocar o resumo, é a parte escrita. Então, o que pode fazer? Esse mapa pode colar também lá na folha, se for pequenininho. Ou se o mapa ficou muito grande, faz a parte escrita na folha que a prof deixou aqui pra vocês no Clip Escola. E faz o desenho numa folha separada. Tá bom? O que mais? Clima, vegetação, natural, áreas de preservação ambiental. Então, a prof colocou na frente o nome dos alunos. Alguns assuntos aqui acabaram ficando com dois alunos. Mas não tem problema. Tá certo? Então, tá tudo dividido na folhinha que a prof mandou pra vocês aqui pelo Clip Escola. Bem tranquilinho. Tá, turma? Então, essa seria a nossa primeira parte. Seguindo adiante. Terceira etapa. Onde pesquisar? Esse onde pesquisar são as fontes de pesquisas que a prof já explicou lá no começo do vídeo. Tá certo? E aqui eles falam, né, sobre como fazer a separação do que pesquisou, enfim. Mas isso é uma organização de vocês. Não precisa seguir aqui. Tá bom? Que são só sugestões de quando a gente faz trabalho em grupo em sala de aula. E não esqueçam, pessoal. Fez a pesquisa. Pegou os pontos principais. Faça o resumo com as suas palavras. Coloquem nesse resumo as informações importantes que vocês identificaram do tema lá escolhido, né? Por exemplo, que nem a prof falou. É lá onde a Annalise tá com o nominho dela lá. Ela vai só falar sobre aqueles três teminhas que tá lá o nome dela. Entende? Não é pra falar sobre tudo isso. Tem o nome de vocês na frente. Terminou toda essa parte escrita do resumo? Embaixo, pula a linha e tem que colocar a fonte de pesquisa. Tá certo? Se vocês entraram no Almanac Abril ou em algum site do governo do estado, vocês precisam colocar quais foram as fontes de pesquisas pra que vocês chegassem até as informações daquele documento. Tá? Que no caso aí é o resumo que vocês fizeram. Certo? Então, seria até aqui. Aqui nós temos um em casa, mas vocês não vão fazer nesse momento o em casa. Por enquanto, vocês vão fazer apenas essa pesquisa. Tá certo? Então, seriam essas informações. Tem a data também. Até quando tem que entregar o trabalho, prof? Até dia 28 do 5. Então, vocês têm aí, ó. Sete dias pra fazer a pesquisa, fazer o resumo e enviar a imagem do resumo pra prof. Tá certo? Façam com bastante atenção, com bastante capricho. Já é um trabalho pro segundo trimestre. Então, é um trabalho que realmente vale nota. E sempre pensar, pessoal. Nós somos uma equipe. E uma equipe necessita da ajuda de todos. Porque se um falha, o que acontece com a equipe? Então, para pra pensar. Então, se todos fizerem bem bonitinho, com as informações corretas, nós vamos reunir todas essas informações. para tocar adiante o nosso trabalho. Tá certo? Então, conto com vocês. Qualquer dúvidas que surgirem, né? Eventuais dúvidas, vocês podem mandar pelo Pipscola a mensagem pra prof. E a prof. vai ajudando vocês. Mas eu creio que seja um trabalho, assim, bem tranquilinho pra fazer. Tá bom? Então, mãos à obra. E até a próxima. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.